Bom dia a todos Depois de dois dias aqui na cidade de Caxias, no Maranhão Onde tivemos dois dias de festa Na igreja Madureira De Carapicuipa Aqui no Maranhão Na cidade de Caxias Aqui está o pastor Valdo Pedrosa Foi organizador do evento Conhece o nome de Deus Aqui está o Pedro José E agora estamos voltando para Belém Cidade de Caxias No Maranhão Realmente está muito bonita a cidade Cidade de Caxias está bem organizada E está de parabéns O prefeito O prefeito Está de parabéns Porque a gente vê a Caxias Tudo asfaltadinho, sem buraco Limba a cidade Tudo bonitinho E olha que eu já passei várias vezes Aqui em Caxias A gente passa muito ali na BR Mas eu tive o privilégio agora De vir cantar aqui na igreja Madureira E entrei dentro de Caxias E como cresceu, né pastor? Cresceu bom Muito, muito bonito A obra de Deus também muito grande Muitas igrejas aqui também E a violência em Caxias E a violência em Caxias Graças a Deus Tudo bem Pouca Pouca, né? Isso é muito importante O Brasil hoje, né? E o evangelho sendo pregado Nas cidades O Estado do Maranhão Ainda é um Estado assim Que preserva O princípio da igreja Das assembleias do Brasil Assembleia de Deus Porque a Madureira Também veio Da igreja Assembleia de Deus Missão De Daniel Alberto E o pastor Carlos Que é o pastor da igreja aqui O Carlos Pai E o Carlos Filho, né? Um abraço a eles E vamos seguindo agora Para Belém E fica a paz do Senhor Jesus A todos Você que curte aí O canal do Roberto Lá no YouTube Aí você está vendo aí O que é a obra missionária, né? E estamos diretamente agora De Caxias No Estado do Maranhão Um abraço A paz do Senhor Jesus A todos